Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, sou médico urologista, e no dia de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, as doenças da próstata que envolvem a saúde do homem. O câncer de próstata não é exclusivamente a única doença da próstata. A próstata pode ser acometida por diversas enfermidades, doenças benignas, doenças infecciosas e o câncer. A importância do câncer de diagnosticar e tratar corretamente o câncer de próstata, principalmente porque é uma doença quando não detectada em uma fase inicial, ela pode trazer problemas ao indivíduo. E o câncer de próstata é uma neoplasia maligna que tende a ter um processo evolutivo de infiltração local, disseminação através das metástases, que são implantes secundários de células tumorais em outros órgãos, e nos ossos e em outras partes do corpo, podendo levar o indivíduo à morte. Então a periodicidade que nós necessitamos fazer os exames, de uma forma geral, até os 60 anos, uma vez por ano. A partir dos 45. A partir dos 45, uma vez por ano, até os 60. Depois dos 60, a cada seis meses. Por que a cada seis meses depois dos 60? Porque é uma doença que tende a aparecer com o envelhecimento. E a população, como um todo, está envelhecendo. A população Brasil está envelhecendo. Hoje nós temos mais idosos, tá certo? Do que tínhamos há anos atrás. Ou seja, vai se diagnosticar, vai se ter mais câncer na próstata. Então por isso que você tem que encurtar o período. Agora, se o indivíduo tiver um antecedente familiar muito importante de câncer de próstata, ele deve começar por volta dos 40 anos de idade, já é uma recomendação. E essa periodicidade, desde aí, já passa a ser a cada seis meses. Ou seja, se ele tiver algum fator de risco muito importante, às vezes um irmão, um pai, um tio, avô que teve câncer na próstata, então nós precisamos ficar atentos para fazer o diagnóstico mais cedo dessa enfermidade. Então implica em avaliações um intervalo mais curto. Então essa é a grande mensagem importante para você fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Que assim a gente pode oferecer o tratamento de melhor resultado. Portanto, nesse mês de novembro, é um mês dedicado a esses esclarecimentos, a essas informações a respeito do câncer de próstata. E não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha pudor. É um exame que precisa ser realizado. Venha fazer seu exame, faça com o seu clínico inicialmente, consulte o seu urologista. Então hoje nós temos diversos serviços públicos que dão acesso à consulta por urologista. Então é muito importante você fazer esse rastreamento. O rastreamento salva vidas. Diagnosticou precoce, salva vidas. Tratou precocemente, o resultado é muito maior. Nós temos algumas centenas, talvez milhares de pacientes curados de câncer de próstata. E alguns não estão curados. Por quê? Uns detectaram mais cedo do que outros. E a grande questão em cima disso, sintoma, às vezes é uma doença sem dor. Nós temos muitas doenças sem dor. Doenças que o indivíduo não sente absolutamente nada. E ele pode estar com aquela neoplasia, ele pode estar com aquele câncer. Porque às vezes o cara diz assim, eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer no médico? Então fiquem com essa mensagem final, que o câncer de próstata pode ser assintomático. Daí a necessidade de você ir atrás e, se eventualmente, identificar a doença, tratar e ficar curado dessa enfermidade. Então, continue acessando as redes sociais. O Laboratório Amaral Costa é um grande parceiro da medicina, dos médicos, trazendo informações concretas, informações necessárias para um bom andamento da medicina. Procure seu médico, faça seus exames, que isso é importante para você não ter qualidade como quantidade de vida. Todos nós vamos morrer um dia, quem se tratar melhor vai viver mais. Então, essa é a missão do médico, viver com qualidade. Então, segui as recomendações, acompanhe as informações e siga os passos certos que você será bem-sucedido. Legenda Adriana Zanotto